Fala, galera! Beleza? Elias Ribeiro aqui de volta pra mais uma aula de Access. Vocês me perguntaram, alguns de vocês, na verdade, se é possível fazer duas chaves primárias, ou seja, ter dois campos no formulário que não permita repetição de dados. A chave primária, a padrão que vem no Access, ela usa a autonumeração, os números vão sendo gerados automaticamente, de forma crescente, mas nunca volta atrás, ela nunca pode repetir. Mas tem gente que quer fazer isso com documentos, com CPF e tal, eu não costumo recomendar fazer isso, isso é um pouco polêmico nesse meio, mas sim, é possível ter duas chaves primárias, nesse caso nós chamamos de chave composta. E como funciona? Como a gente cria uma chave composta? Como é que a gente pode ter duas chaves que não se repete numa mesma tabela? Nós vamos na tabela que vamos usar, eu criei uma aqui só pra aula, não tem nem dado aqui. Vamos supor que eu não queira que se repita o código nem o CPF. Então, com a tabela aberta, eu vou aqui na guia Página Inicial, em Modo de Exibição, eu clico aqui e altero para Modo Design. Eu vou no campo que tem a chave primária, eu clico aqui, com ele selecionado eu vou na guia Design e depois eu vou em Chave Primária e desmarco a chave primária. Agora o que eu faço? Agora eu vou criar as chaves primárias. Clique no primeiro número que você quer como chave primária, ou o último, tanto faz. Segure o Ctrl do seu teclado e clique no outro que você quer colocar como chave primária. No caso aqui, os dois estão juntinhos, que é o código e o CPF. Eu não quero que eles se repitam nunca. Com ele selecionado, eu volto de novo na guia Design e clico em Chave Primária. Agora basta salvar. Posso voltar para o meu modo de exibição aqui, pronto, eu tenho duas chaves primárias. À medida que eu for criando os cadastros, ele não vai permitir repetição nem do código, nem do CPF. É útil para quem quer simplificar a forma de evitar dados duplicados na sua tabela, beleza? Então é isso aí, pessoal. É bem tranquilinho de fazer. Tentei explicar com o máximo detalhes possíveis. Então, se a gente já ajudou, deixe seu curtir, compartilhe com os amigos, com as amigas, se inscreva no canal se não fez isso. É muito importante que você se inscreva. E também comente. Os comentários de vocês me ajudam a gerar conteúdo e vira tema para os vídeos, ok? Tá aqui o blog, não deixe também de visitar o blog. Esse é o endereço que está aparecendo na tela. E também não deixe de tocar no sininho do blog, porque ajuda você a receber notificações sempre que tem novidades por lá, ok? Meu nome é Elias Ribeiro. Eu fico desse vídeo e tenho algumas recomendações. Um grande abraço!